Conta um conto apresenta top 5 contos de terror do nosso canal. E eu vou começar aqui pessoal com um ótimo conto de Gabriel Garcia Marques, isso mesmo, o prêmio Nobel da literatura, escritor dos 100 anos de solidão. Então, lembra dessa obra maravilhosa, quem não leu, leia com certeza, você vai ter uma experiência de vida. Vai mudar sua vida ou vai mudar pelo menos a perspectiva, além de ser um livro muito leve, engraçado, apesar de ter momentos muito tristes, que conta os 100 anos de uma família, da família Buendia, que funda o vilarejo de Macondo, você vai ter momentos incríveis de personagens, que realmente vão ficar marcados na sua história. Mas o conto que eu vim falar aqui, ele está presente naquele livro Doze Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques, e se chama Assombrações de Agosto, isso mesmo, estamos em agosto. Então imagine uma família aqui do narrador, esse conto foi publicado em 1980, Imagine uma família passeando pela planície toscana na Itália, indo visitar os vilarejos, os castelos, e aí, em determinado momento, eles estão procurando ali um castelo específico, e aí param para perguntar para uma senhora, você sabe onde fica o castelo antigo de Ludovico? Ah, mas você ensina para eles e fala, mas vocês não vão dormir lá não, né? Ah, não, a gente só vai passear, só vamos visitar um amigo nosso, o Miguel Otero comprou o castelo? Olha, eu de vocês não dormiria lá. E realmente, eu não vou mais falar sobre esse conto, mas coisas muito estranhas acontecem neste castelo, porque Ludovico era um bravo guerreiro, muito sanguinário, e aí aconteceu algo horrível nesse castelo com a esposa dele, que eu não vou falar também aqui. Então, é claro, é muito bom você ter a oportunidade de ler uma história de terror escrita por um Nobel da literatura. E não é só o prêmio, e sim um dos maiores escritores da língua espanhola. Eu, para mim, tenho que o 100 Anos de Solidão, ele está atrás somente do Don Quixote, ok? Então, se você quer ler um livro incrível, 100 Anos de Solidão. Mas estou falando aqui do nosso Grande Assombrações de Agosto, de Gabriel Garcia Marques, ele que está aqui no nosso canal, vou deixar o link aqui embaixo, ok? Conto número 2. O Homem dos Feriados, de Richard Matheson. Isso mesmo, já falei do Richard Matheson no outro vídeo. Escreveu coisas incríveis, que inclusive viraram filmes em algum lugar do passado. Escreveu também Amor Além da Vida, escreveu Eu Sou a Lenda, todos viraram filmes. Ele é um grande escritor. Nesse caso aqui, o Homem dos Feriados conta a história de David, que tem um superpoder que ele odeia. Ele consegue ver, assim, quem vai morrer. Então, de repente, você tem um final de semana prolongado, não tem aqueles jornais que fazem uma estimativa de quantas pessoas morreram no fim de semana. Nesse feriado morreram tantas pessoas. No caso aqui, ele trabalha nesse jornal e ele consegue enxergar por meio de algo que acontece com ele. E isso, com certeza, imagine, ele consegue enxergar todos os acidentes acontecendo. É algo horrível, porque você embarca nessa angústia, nessa agonia do personagem. Então, segundo conto, o Homem dos Feriados, de Richard Matheson. Conto número 3, Edgar Allan Poe. Esse, o mestre, criou o gênero e muitos outros gêneros. Edgar Allan Poe traz aqui um conto que eu li há muito tempo e quero até voltar a ler, O Diabo no Campanário. Então, você imagine, Wondervoltmit, uma pequena... A forma que ele apresenta essa pequena cidade, um pequeno vilarejo, já é de uma ironia, de um peso... Ele fala assim, não há lugar mais bonito, mais belo que... E ele fala assim, todos sabem que não há lugar mais belo que Wondervoltmit. E aí ele completa, dizendo que pouca gente sabe onde é. Então, se por um lado todo mundo sabe que é um dos lugares mais belos do mundo, por outro, é um lugar totalmente escondido, sem estradas para chegar até ele. Já viu esses vídeos, esses filmes? A vila, o nevoeiro, onde você tem o cenário de uma cidade ali que fica isolada. Uma cidade isolada de todo mundo e coisas estranhas acontecem. Pois bem, estamos aqui com O Diabo no Campanário. Um vilarejo afastado, fora das rotas. E o próprio narrador já é meio esquisitão, conta a história de uma maneira meio estranha. E essa cidade não muda. Essa cidade tem alguns costumes muito antigos. Um deles é uma grande obsessão pela hora, a hora certinha. Tanto que no meio do vilarejo tem um campanário com o relógio. E a pessoa que cuida desse relógio é a pessoa mais importante da cidade. Então, eles têm uma profunda admiração pela hora certa e pelos seus repolhos. E as casas são todas iguais. Até que, de repente, eles percebem, olhando para as montanhas, que lá no finzinho ali tem um pontinho pequenininho descendo a montanha. E eles vão percebendo que é um homenzinho, um homenzinho pequenininho. E algo de horrível acontece nesse vilarejo na Holanda, Vondervoltwitz. E é um conto muito legal. Para quem está começando a ler, está pegando agora o gosto pela leitura. É interessante, sim. É muito legal. Além de ser um Edgar Allan Poe. Conto número 4. A Caixa de Richard Matheson. Imagine você em casa e, de repente, batem a sua porta um senhorzinho pequenininho, parecido com o senhor do diabo do campanário, mas com uma caixa. Você recebe uma caixa em casa e depois vem o senhorzinho visitá-lo e, de uma maneira muito esquecida, vai falar, não, estou a caixa de volta, não quero comprar nada. E essa caixa tem uma redoma e dentro desse domo tem um botão. E aí a menina, a senhora, uma jovem casada, e o seu esposo fala, não, a gente não quer comprar nada. Aí ele, calma, eu não estou aqui para vender nada. E ele começa a discorrer, eu trabalho em uma grande organização. E se vocês apertarem esse botão, vocês vão ganhar muito dinheiro, mas algo vai acontecer. Então, imagine só a curiosidade, que a esposa, e o marido nem tanto, mas a esposa fica louca para pegar. E aí coisas acontecem. Esse, inclusive, virou filme, eu acho que é com a Cameron Diaz, virou filme e não assistiu o filme ainda, mas o conto, ele é muito intrigante. Muito, sabe quando alguém fica te cutucando quando você termina de ler? A Caixa, de Richard Matheson. Conto número 5, O Medo, de Guy de Malpassant. Esse cara é um dos maiores escritores de horror que eu já vi. Eu acho até que ele não tem o tamanho da visibilidade que tem Edgar Allan Poe, Lovecraft, mas que ele está ali, num nível muito interessante, claro. Guardadas as comparações, ele é um francês, viveu apenas 42 anos, o Guy de Malpassant, foi descoberto por Flauban, aquele que escreveu a Madame Bovary, e ele deixou mais de 300 contos com 42 anos. Então, imagine, esses contos são de crítica social, de situações psicológicas levadas até o extremo, e são... Eu gosto do ritmo, tem um ritmo bacana, tem uma história muito bem amarrada, e ele fala que o Guy de Malpassant morreu no manicômio, com uma loucura, após a tentativa de suicídio. Tudo que aquele autor de terror, com toda a sua... toda a lenda que carrega junto com ele, mas não foi exatamente isso. Ele, apesar de ter morrido no manicômio, após uma tentativa de suicídio, foi por conta da sífilis, que ele já vinha tentando curar há muito tempo, há mais de 10 anos. Então, isso o fez amar o retiro, uma aversão muito grande da sociedade. Então, ele, nessa solidão meditativa, escreveu muito, trabalhou muito e trouxe aqui, e eu gravei O Medo. Que conta a história, imagine um barco, onde as pessoas estão ali à noite, no Mediterrâneo, numa discussão, e a discussão é o que é o medo. O medo é algo, por exemplo, como você sofrer um acidente, você está num perdido, ou é algo sobrenatural, medo de algo que vem além da alma. Então, há essa discussão entre eles, e aí um senhor, um homem viajado, que lutou, que foi deixado como morto, que foi condenado, estava às beiras da morte, conseguiu fugir, ele fala, em nenhum desses momentos, eu tive o medo. O medo apareceu, em uma noite, numa pequena fazendinha, onde, não vou falar, evidentemente, e aí ele fala do dilaceramento da alma, que ele sentiu, ele fala, dos riscos vagos, sobrenaturais, então, leia, Gui de Malpassant, leia, Richard Mathenson, leia, Edgar Allan Poe, leia, Gabriel Garcia Marques, e é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, eu vou voltar aqui, com um vídeo, falando sobre ficção científica, os tipos de ficção científica, e aí a gente vai falar sobre Zacchaeus Move, vamos falar sobre Arthur Clarke, vamos falar sobre viagem no tempo, sobre distopias e utopias, aqui no canal, Conta um Conto, ok? Até mais, tchau, tchau. Tchau.